Os colegas do quarto ano achamos que seria muito bom se entregasse o poço de petróleo aos cuidados da companhia energética local. Senhor Barnes, é muita ingenuidade sua achar que eu iria me deixar enganado pelo mais prominente homem de 104 anos dessas idades fazendo-se passado por meu aluno. Eu quero esse poço de petróleo. Eu tenho que conservar meu monopólio. Sou proprietário da companhia de luz e das barragens e do hotel da avenida. É um foguete. Isso é um monopólio, é patético. O poço de petróleo da escola da Mostar, Pedro. Especialmente para um canalha sem coração como o senhor... Então, então eu vou ter que... Brincar com você! Eu preciso desse petróleo! Ah, 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 cheia das... Que a gente assustou...